Oi amores, no vídeo de hoje eu vou falar com os eus que eu e a Lu a gente cometeu no começo da nossa loja a Lu não veio hoje gravar comigo, então eu tava fazendo esse vídeo sozinha e lembrando vocês também que sempre tem o link da maquininha com desconto aí na descrição então já aproveite e não perde esse vídeo que tá muito legal já deixa o seu like se você não é inscrito e já se inscreve aí a primeira tiquinha que eu vou dar pra vocês é o mau investimento às vezes no início a gente pega um fornecedor, às vezes um pouquinho mais caro porque ainda não tem muito conhecimento e na hora da precificação também já fica um pouquinho mais difícil ou então pegar produtinhos que não são muito conhecidos então se você não souber fazer uma boa campanha pra aquele produto provavelmente ele vai ficar parado no seu estoque, não vai vender então é muito importante você saber investir tanto no fornecedor quanto nas mercadorias bom, a segunda coisa também foi o que eu já falei um pouquinho que foi um investimento de produtos desconhecidos então se você não souber fazer uma bela campanha por trás vai ficar parado e às vezes mesmo assim ele fica meio que parado que as pessoas não se interessam tanto e outra coisa também que vocês não devem fazer nunca é escolher algum produto pelo preço eu e a Lu a gente cometeu esse erro no começo principalmente em produtinhos de skincare são produtos assim que quase não saem na nossa loja então teve até um pox de um produto de rosto que a gente comprou que ele ficou parado aí na loja porque a gente investiu por causa do preço que estava na promoção no fornecedor e a gente acabou pecando e ficou meio que parado aí um tempo na loja a terceira coisa que a gente errou foi a precificação até tanto que quando a gente abriu nossa primeira loja que foi lá em 2019, se eu não estou encanada a gente errou nisso, por exemplo a gente pegava um batom aí eu peguei um real e eu colocava dois tipo isso, você não tem os 100% de lucro às vezes a gente tem a ilusão que tem os 100% de lucro mas tem muitos casos envolvidos aqui, por exemplo a taxa do fornecedor, sacola, cartão se você tem loja física, os casos são muito maiores então cuidado na hora de precificar sai para os seus casos e isso tem que estar incluso nos itens da sua loja o nosso quarto erro foi não fazer pesquisa de campo por exemplo, esse batom aqui faz de conta, eu paquei um real por aqui é muito importante a gente fazer uma pesquisa não se prender a isso, mas ter uma noção assim, básica do quanto é vendido na sua cidade, de preferência por exemplo, um batom desse faz de conta que aqui na minha cidade eles vendem ele por cinco reais eu comprei ele por um aí eu, ah, eu fiz a pesquisa, todo mundo vende por cinco eu vou colocar dez então provavelmente não vai ter muita saída aqui na loja porque em todos os outros lugares a média de preço está cinco reais ou a gente se prender muito e nisso também tipo, ah, todo mundo vende por cinco então eu tenho que vender por dois para todo mundo vir comprar comigo porque aí o seu lucro fica prejudicado as suas ventas também ficam prejudicadas parece que não mas você vai fazer, tipo, fazer muito esforço da sua parte para pouco retorno, principalmente do lucro que querendo ou não, todo mundo tem contas, né tem coisas para você e nosso monto tira em torno do dinheiro a gente comprar uma roupa que a gente precisa do dinheiro para cá um aluguel, para cá a água, o mercado então, coitado também na hora de precificar e não ficar pressa em colocar sempre o seu mais a parte do mercado da sua cidade com medo de não sair porque sai sim, tá então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado comenta aí para a gente também quais foram os erros que você cometeu na sua loja e que hoje você aprendeu e faz diferente nos fica nas redes sociais que está sempre na descrição do vídeo está sempre passando aqui na tela também não esquece do link da maquininha que está aqui na descrição e até o próximo vídeo tchau tchau